É preciso dar sozinha agora Abaixei o som agora Amar como Jesus amou Solta a voz Sonhar como Jesus sonhou Ficar como Jesus pensou E bem como Jesus Sentir mais algo Sentir o que Jesus sentia Sonhar como Jesus sorria E ao chegar ao quinto dia Ele conferia o mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao quinto dia Ele conferia o mais feliz Depois que terminei de...